Música Olha, meio dia, 19 minutos, já estamos de volta, daqui a pouco eu faço o mexan, depois eu faço o mexan, vamos ao vivo pra cá, onde aconteceu o homicídio, é mais um corpo estendido no chão, põe a imagem na tela, já está na tela a imagem, você acompanhando o trabalho da nossa equipe de reportagem, isso fica, deixa eu ver aqui, ali na região do Ramal Bom Jesus, Ramal Bom Jesus, a C40, Ramal Bom Jesus, Rabecão já está lá, muitos, muitos curiosos, curiosos, a área sendo isolada, alô, Senil do Melo. Na capital acreana, a gente acompanha aí esse corpo estirado no chão, é do Rafael Lima Leite, de 25 anos, ele que de acordo com informações da polícia é ex-presidiário, teria sido alvejado na frente da sua residência com vários disparos de arma de fogo. A polícia técnica já está no local, para fazer a retirada do corpo e levar para o Instituto de Criminalística. Eu vou conversar agora com o sargento Erlã, da polícia militar, que vai fazer mais informações para a gente. Sargento, requintes de execução, né, esse homicídio? Correto, como você bem frisou, o Rafael, mas foi um saci aqui na área, já tinha várias passagens por furto, roubo, e pode ser alguma pessoa que esteja com rixa nele, ou estava com débito em alguma situação, e o cidadão com certeza veio cobrar, né, como ele chama, veio cobrar o vacilo. E foram feitas várias buscas, tem outras viaturas também, na procura do indivíduo, por enquanto não foi possível localizá-lo. Agora as circunstâncias da morte, ele chegou, chamou pela vítima, estava com a arma de fogo em punho e já foi efetuando os disparos? Segundo informações de algumas pessoas aqui que não se identificam, só apenas comentários, né, chamaram ele à frente da residência, ele veio, provavelmente conhecia o cidadão que o alvejou, né, e quando ele saiu foi efetuado o disparo. Mas não tem pistas do suspeito? Ainda não, só algumas informações superficiais, mas que a gente não pode repassar agora no momento também. Muito obrigado, Sargento Erlan, pelas suas informações. Como a gente pode ver, Edivaldo Souza, parte do ramal Bom Jesus aqui, ó, perímetro fechado, isolado, para que os moradores não tenham acesso exatamente ao tempo que é feita essa perícia, a remoção do cadáver aqui do local onde aconteceu o homicídio, e ele sendo conduzido nesse momento para o interior da viatura, que vai levar até o Instituto Médico Legal. Nós, portanto, mostramos aí em primeira mão esse homicídio que ocorreu por volta das 11h45 da manhã, no ramal Bom Jesus, aqui na região da rodovia C40. Eu volto com você, Edivaldo Souza, aí no estúdio do Gazeta Alerta. Muito bem, muito obrigado, Senildo Mello. Olha só, o Senildo está sem retorno. Ele saiu daqui às pressas. Não é só as pressas sair daqui. Quando a gente começou, quando nós começamos o programa, já pipocaram um, deram um pipoco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto